Muito bom! Uma vez instalado o Eclipse, funcionando, está na hora da gente instalar os plugins adicionais a ele, que fazem com que ele tenha contato com o tal do S-N-V, S-V-N, que é o nosso... o que é o S-V-N mesmo? É o nosso servidor de subversões, onde a gente vai subverter o sistema? Não, a gente vai ter várias versões diferentes para o mesmo... é um gerenciador de versões para desenvolvimento de código profissional. Muito bom! Então, bom e velho Google, S-V-N Eclipse, é o sub-Eclipse que a gente geralmente usa, aqui em download e install, como a gente está usando o Ganymed, a versão mais instável para ele é o 1.6, então é só copiar esse link do update, porque a gente vai instalar, ao invés de baixar o arquivo, a gente vai instalar direto no Eclipse. Ah tá, de dentro do próprio Eclipse. Isso, então, sobre o Eclipse, no menu Help, Software Updates, a gente pode dar um... clicar aqui na linha Viable Softwares, Add Site, colocar no nosso URL. Então, ok, ele vai fazer a leitura, já abriu aqui, vocês viram que adicionou o novo link aqui. Então, mais uma vez, a gente tem que, a gente tem que instalar primeiro os opcionais e depois o sub-Eclipse, por algum problema que sempre dá. Se a gente instalar os três juntos, vai dar um erro. Então, a gente está nos dois primeiros, que é o Core e o Optional JNA. Clique em Install. Vai verificar o que você já tem, o que você não tem, o que precisa ser instalado. Sempre aqui, olha, ele mostra o que está sendo feito. Ah, tá. Escuta, por que a gente usa esse SVN, em vez de simplesmente não fazer um monte de ponto TXT e ponto E? O que você vê, né? De uma maneira automatizada e padronizada, ele cria os seus históricos e registros de usuários. Imagina que você tem uma equipe de 15, 20, 30 pessoas mexendo no mesmo código. Nossa, isso é uma bagunça se fosse um monte de texto. Imagina que existe esse treco, hein? Aceito, eu aceito. Porque é só aceitar as licenças. Eu aceito tudo. Isso aí é só uma conexão com algum servidor SNV? É, a gente pode imaginar que... Já existente, né? É como se fala no servidor, né? Não, o servidor já está instalado num servidor qualquer. O que a gente faz é colocar uma pasta no servidor e o SBN, ele faz esse link com a pasta e vai criando logs, que ele mesmo consegue de apertar. Então, o que nós estamos instalando agora é um jeito de falar com esse servidor. É um cliente. É um cliente. Muito bem. Entendi. Então, enquanto a gente espera, conta uma piada ou não? Pode ser a do matemático. Uma nova do matemático. Matemático nova? Da casa? Não, mas não falou já. Ótimo, não precisa de piada nenhuma. Pergunta de certificado, pode dar o quê? Sim, eu não certifico. Ele pede para você reiniciar, pode dar um yes, senão pode dar erro. Muito bem. O que é esse calisto escrito aqui embaixo? É, desapareceu. Aí agora a gente falta instalar aquele terceiro software na linha Viable, Eclipse, terceiro, que é o mais importante. Sim. A gente só estava instalando a preparação. Isso. São as dependências. Se você mandar instalar junto, ele dá algum bugzinho, não sei por quê. Bom, agora sim dá tempo de contar aquela do matemático. Ou a gente pode fazer igual a Ana Maria Braga, que simplesmente fala, então, eu já volto. Então, muito bem. Agora que a massa cresceu, vamos voltar para o programa de culinária do Sr. Professor Martínez. Vamos lá. Depois que ele verificou todas as dependências, né, aparece essa telinha, só dá um próximo, acertar novamente, finalizar e ele vai terminar de instalar as dependências e o sub-eclipse. A gente pode segurar as dependências e procurando o nosso trabalho no nosso. Então, eu acho que o curso está aqui para o nosso vídeo, né? Então, que vale a pena que eu trouxe para todos os vídeos, por cento. Então, é uma análise que ele vai, enfim, como eu vejo. Eu vou mostrar a sua análise que ele vai, enfim, porque eu vejo a minha análise que tem sobre as dependências. É uma análise que ele vai, enfim. acender sim aquele pede novamente para a gente para iniciar é sempre bom para dar palma ganhemente e agora para usar simples por não que isso aqui só quem vai uniu ou é que ele já parece o check-out produtos você dá um net pode criar um repositório ou usar um existente que é o nosso caso de apenas o caso a gente tem que criar colocar o nosso link aqui o net aqui seria o rl como exemplo a gente pode pegar o o do cristo de ano de novo ou falando nisso mostra aí para gente o que é isso é muito bem que é um site oficial e onde que tá dentro do clima do de vela aqui ó esse é o link é o link para se ver precisa ter peço hoje sim sim não vou achar o curso escolhe não qualquer um pode achar você tem usuário sempre você fazer o vídeo você mandar para eles a gente pode baixar a versão que está lá agora o 10 aqui pode fazer isso para ver o que acontece vamos lá o rl que eu acabei de copiar do site próximo ele vai fazer a leitura aqui está dando o erro que está faltando uma dependência que esse java hl geralmente isso acontece mesmo mas é fácil solucionar a gente pode clicar aqui nesse link que aparece ele vai abrir o o que é que esse java hl é uma é uma uma biblioteca dependente o que a gente pode clicar para ver como é que faz para instalar tanto que já tá mastigadinho a ligação atleta instala um consul aí eu entro com a senha o que é instalar que eram 14 muito rápido é muito bem instalado tchau não precisamos mais essa janelinha agora a gente precisa fazer é mostrar para o linux que esse esse lib svm java foi instalado então aqui se você você lê no próprio site ele fala como você faz isso a gente pode simplesmente pegar vamos confirmar se esse ele foi instalado usir um a gente eu não sei se você não tem acesso é um usuário mortal não só deixando você entrar peraí peraí Deixando não é desculpa aí o Zerlinho tá E aí o jn então é isso aqui foi o que a gente acabou de instalar a gente vai mostrar para Eclipse onde tá aí onde onde esses arquivos estão para fazer isso a gente precisa abrir a pasta do Eclipse onde nós falamos que foi em mim não foi mim eclipse esse arquivo aqui ó eclips.in a gente pode abrir ele com o editor de texto precisamos colar aquele aqui onde o próprio site fala esse arquivo desse comando aqui que nós estamos estamos avisando onde esse arquivo dessa dependência que o tempo que você precisa estar então esse aqui vai ficar com isso aqui depois de ver o arms a imagem é ver mais a gente simplesmente cola aonde tá que nós acabamos de verificar realmente que a gente tava aí mesmo tá beleza salvou e temos que fechar o eclips eu tô podia ter fechado de uma forma mais elegante que ele tá encontrou-se mais rápido mas ele não tá aberto aqui ó uma falha e falta aqui não aqui ó ela tá então eu fechei alguma coisa que não é que a gente pode cancelar nós temos que o que reiniciá-lo e agora tem que funcionar o sb esse é o último último tudo o truque o truque de truques para fazer funcionar maravilha o nosso caso já que ficou com o link agora você viu que não dá mais um ele tá só fazendo a leitura das pastas leitura das pastas remotamente lá nesse servidor do do assim ele pegou essas três passas nesse endereço aqui entendi então assim da versão aí sim sempre a versão truque que a versão oficial que é o dono tipo o crise e gera um ponto chá que cruz Christopher do o sistema de biologia que é o desenvolvedor do de um browser responsável que você deu né você vai pegar as informações da pasta desse jeito está fazendo eu vou ter a versão mais atual possível até a versão atual e você vai estar ligado ao sbm dele então qualquer modificação que você faça você pode dar um update para ele vamos fazer um posso desconectar por aí para não fazer besteira e salvar em cima das coisas dele que eu vou fazer um check-out vou pegar todos os arquivos do servidor dele trazer para máquina só um finish ok bom isso vai demorar não vai então é demorar um pouco depois a gente volta no próximo vídeo